Tá perto dos sons Não adianta chorar Hoje tá mal, quem sabe amanhã dois vai ajudar Ou tá feliz, o caminho é pra fé, nós vamos brilhar Me arranja no pará, lança o bloco, sou muito subestar Sou tua talé já Não adianta chorar Hoje tá mal, quem sabe amanhã dois vai ajudar Ou tá feliz, o caminho é pra frente, nós vamos brilhar Me arranja no pará, lança o bloco, sou muito subestar Sou tua talé já É tanto louco que eu quase não durmo Pra frente é o caminho, esse é o nosso rumo E já não paro porque não tem como Mamãe não tem como Teu filho tão fai, a qualquer bota desarrumou Eu já não choro porque mesmo não querendo, tamo na linha da frente Work, work, tamo a pau, every day sem me fecha ninguém Tão amanhã no sky, pronto pra brilhar no país Negra nos aguenta o fight, todos tão querendo o fit Mesmo assim tô bem tranquilo e nem me bato no peito Eu dispenso o fosso louvo, nega sabe eu nem respeito Seguida de web, esse é o orgulho do gueto Danha o design na back e atira todo um gapa do tempo Muita flogância com o pilo flow Sou muito super salta, matalha já Com dor Mãe quem já não para, nega sabe Não vou mais chorar porque engana até me perdi, não Tô tenta chorar Hoje tem mole, quem sabe amanhã dois vai me ajudar Ou tá feliz, o caminho pra frente e nós vamos brilhar Mãe quem já não par, só lança o bloco Sou muito super salta, só tô te aleijar Quando entro já não dá pra brincar, pusa a alma Nem sou pra tentar te orgulhar, mãe Não adianta chorar Quando entro já não dá pra brincar, pusa a alma Nem sou pra tentar te orgulhar, mãe Não adianta chorar, mãe Nossa vida vai mudar, seu filho não vai parar de tentar Hoje em dia já somos comparados A malança bloco somos super star Quem tão venceu, necessita sempre a valeu com os meus Muita enfocada, meu pé não morreu É por isso que eu digo que a nigga venceu Dedicação, mas não mofoco Muitos tentaram de ver nesse poço Mais um no poço O foco é meu, não é nosso É uma boca no pescoço Já me tenta chorar Porque eu venho, sufoco, ninguém me deu, vai ajudar Os passos fez sucesso, ninguém impresso, não, 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 não Passou como apetece, não, tenta contar, eu sou apetece Pague, dou Como uma gangue mudou, nem me reconheço, já não sei quem sou Sou trip no body, verdade, you know Oh, oh, oh mãe O teu filho tá brilhar, oh gá Pensa pegar no sucesso, oh mãe Hey, you know Hey, you know Hey, you know Não adianta chorar Hoje tá mal, quem sabe amanhã dois vai ajudar Vou tá feliz, o caminho é pra frente E nós vamos brilhar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí